E se escapou, putz a la merda, olha aqui o que aconteceu, gurizada, olha aqui, arrancou o offset, fiquei só com a cabecinha do Girino, essa é inédita, sei lá, abriu de certa dobra do anzol, só com a cabeça do Girino, os trilhos ali tem que ter alguma coisa, é obrigado, não falei, não falei, falei que tinha que ter alguma coisa no escribozinho, calma, calma, volta aqui, volta aqui, tô parando, o que tá pensando, que é tu que manda agora, olha aí, bonitinha, pretinha, gordinha, e o ratinho laranja, pra variar, pra variar, eu já tô pegando traíra numa isca laranja, né, quem me conhece aí, sabe que eu sou fã da isca laranja, bate, bora, eita, bateu um canhaque contra, ó, eu vi que tinha, tu viu isso, olha aqui, eu levantei o frog fora d'água, ela pulou fora d'água, aham, nunca tinha visto isso, cara, levantei o frog, ela pulou atrás, eu vi que tinha uma graminha se mexendo ali, meio suspeita, e a brabeza, rapaz, não, vai aqui, vai que tem uma bem na beiradinha do teu caiaque aí, bonita, iuuhu, eu no banho, puta velha, olha aí, olha aí, aí seco, aham, agora voltaram, para, ba, essa, acho que eu matei isso aqui, o que eu tenho aqui, Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui. Cantinho escondidinho. Cantinho escondidinho. E achei uma. Quase que eu não vi esse cantinho aqui. Olha ali. Só na canhotinha. Só de canhotinha. Vou pegar isso aqui. Ratinho laranjinha é bandido. Não está na estraída, tia. Não voltou mais? Não. Elas estão bem nojentinhas. Elas estão assim agora. Pau no teu cu também, seco. Além do estagiário. Ai, deu um flash. Ah, tá. É pra mim não pescar mais mesmo, cara. Agora sim, deu tudo aqui. Deu. Desfiz de novo, ó. Toma. Estagiário. Não adianta rogar praga. Ó, vem, vem, neném. É que tu não cantou seco, ó. Não, é? Vem, neném, neném. Vem, neném, neném. Vem, neném, neném. Vem. Tem uma gozadinha aí. Aham. E estão demorando a se decidir de atacar. Eu disse neném. Vem, olha que eu te quero comigo. Mas sei que se torna tua, gatinha, gatinha. Te quero bem. Ó. Viu? Foi só cantar que ela... Deu um pinote. Vem, neném, neném, neném. Vem, neném, neném. Tentando fugir daqui, lá pro outro lado da suja. Não, ela bateu do mais pra cá, não bateu? Não, ela saiu do meio da macega. Olha aí. Viu? Agora ficou coreografia. Vem, neném, neném. Vem, neném, neném. Vou cair do ca... Vou cair do caiaque. Hã? Não, essa é outra. Essa é uma pequenininha. vem neném neném vem 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 neném eu disse neném olha que eu te quero comigo mas sei que estou na tua gatinha gatinha te quero bem te quero bem vem neném neném vem não é tão humildinha não em maior que o meu pinto isso quer dizer que é bem grande então vem neném neném para levar meu alicate Deus o livre eu perdi esse alicate aqui isso aí gurizada vamos encerrando vamos carregar as as espaçonave olha a bundinha do seca ali ó bonitinha né vem seu Rodrigo aí lá no meio dos Amaricá lá o estagiário e vamos para casa né pegar umas trairinha comer uma carne tá bom valeu